Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, aí onde você está e eu confesso que eu estou curioso para saber de onde você assiste. Então escreve aqui nos comentários de onde você assiste, suas impressões, se esse resumo está te ajudando, se não está, escreve aqui, quem sabe assim a gente pode melhorar esse nosso relacionamento que está sendo construído, não é mesmo? Já vou convidar você a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a curtir o vídeo, a compartilhar nas suas redes, posso contar com você para isso? Muito bem, então convido você para entrarmos de cabeça no resumo dessa semana, fechar os olhos e juntos orarmos. Bondoso Deus, ajuda-nos a enxergar as coisas como o Senhor vê, guia-nos na visão e nos pensamentos, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da semana dessa lição, a lição 4 foi, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. E o verso para memorizar está em Provérbios 15, verso 3 e diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Cosmovisão tem sido uma palavra muito usada ultimamente. Você sabe o que significa essa palavra? Cosmovisão significa como vemos o mundo. Isso mesmo. Cosmovisão é um tipo de lente na qual enxergamos as coisas. E para ser mais específico, cosmovisão é a forma que enxergamos Deus, o homem e o mundo. É através da cosmovisão que interpretamos as ações destes. Vejamos a criação do mundo, por exemplo. Para os que têm uma cosmovisão evolucionista, o ser humano e os animais vêm de uma única célula comum. Algo muito básico. Tudo o que o homem se tornou hoje faz parte de um processo evolutivo, onde o homem cada vez se desenvolve mais. Também existem muitos que acham que a Terra é o centro do universo, o lugar mais importante da evolução. Mas quando vamos para a cosmovisão bíblica, percebemos que as coisas não são bem assim. Tudo o que existe foi criado por Deus. O homem não está melhorando, mas sim piorando. E percebemos isso pela fragilidade da nossa saúde e resistência física. É muito importante interpretarmos as coisas e situações como a base na cosmovisão bíblica. E isso foi o que aprendemos durante toda essa semana. Existem várias cosmovisões sobre a origem de tudo. Um professor na Universidade de Oxford até chegou a dizer que nós somos apenas hologramas criados por uma raça alienígena super poderosa. E assim nós não existimos na realidade. Existem alguns que acreditam até que seres poderosos nos criaram e nos largaram por aí, a deriva no tempo e no espaço. Outros vão dizer que somos apenas átomos e vazio. A questão crucial, pelo menos para mim, é que essas teorias baseadas em cosmovisões evolucionistas vão totalmente contra a cosmovisão bíblica sobre tudo isso. A Bíblia nos aponta que viemos das mãos do Deus Criador, que nos ama, que nos planejou, que nos deu um propósito, que nos fez a sua semelhança. Na cosmovisão bíblica, temos um início e uma eternidade a viver. E o viveremos ao lado do nosso Criador, do nosso Resgatador. Na cosmovisão bíblica, Deus vê tudo o que acontece. Ele se preocupa com cada lágrima que cai. Se preocupa com os nossos pensamentos, com o que acontece conosco. Sabe, amigo, Ele quer nos ouvir, quer nos ajudar, quer participar da nossa vida. Na ótica bíblica, Deus é real, você é real e eu sou real. Nosso relacionamento com Deus também é real. A morte de Jesus foi real, sua ressurreição foi real e sua vida eterna e nossa vida eterna com Ele também é uma promessa real. Mas, para vivermos essa promessa, é necessário enxergarmos Deus, o homem e o mundo como a Bíblia os apresentam. Há muitos anos atrás, um pensador e escritor alemão chamado Leibniz forjou a seguinte pergunta. Por que há algo em vez de nada? Sabe, amigo, a Bíblia já começa dizendo que tudo foi criado por Deus. Ele fez tudo. Já inicia afirmando que tudo veio das mãos dEle. Aliás, o interessante aqui é que a Bíblia não começa explicando de onde veio Deus, mas já afirma que Ele, o Todo-Poderoso, é o Criador. Tudo começa a partir dEle. Tudo existe porque Ele criou com a Sua palavra, com a Sua voz. E, portanto, na cosmovisão bíblica, Deus é o Criador, independente de não termos uma explicação a respeito de onde Ele veio. Ele é o Criador. Sabe, amigo, nenhum de nós vê o mundo com uma visão neutra. Todos nós usamos uma cosmovisão, uma lente, para interpretar o mundo e tudo o que acontece nele. Vou trazer um exemplo simples. Na cosmovisão comum, o arco-íris é um fenômeno natural formado por água e luz interagindo. Algo comum, formado pelo acaso. Mas, para a cosmovisão bíblica, o arco-íris é uma aliança que Deus fez com todos os seres viventes. Uma garantia que Ele não mais acabaria com o mundo pelas águas de um dilúvio. E, a cada vez que vemos o arco-íris, nos recordamos apenas, não recordamos apenas de um Deus que forjou tudo isso no passado, mas, encontramos um Deus que tem mantido sua palavra. Isso mesmo. Até os dias de hoje, Ele mantém sua palavra. Um Deus vivo, que interage com a humanidade através dos grandes sinais que Ele prometeu que faria e fez. Não que Deus não use elementos para construí-lo, mas, aqui, estamos falando de propósito, de motivo. Sabe, onde a Bíblia aponta um Deus que se preocupa com sua criação. A doutrina da criação é muito importante para nós, mas, incompleta, se deixarmos de lado a doutrina da redenção. Saber que Jesus veio a este mundo em forma de homem semelhante a nós, passou por tudo o que passou e sem pecado, morreu, ressuscitou e, hoje, se encontra à destra de Deus, intercedendo por nós. Quando refletirmos sobre tudo o que o Novo Testamento nos aponta das obras de Cristo, não há como não adorar o Redentor e também nosso Criador. João nos afirma que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o nosso Criador e Redentor. Sua mensagem deve ser pregada dentro de uma cosmovisão bíblica de sua missão, a nossa redenção, a nossa restauração, a restauração do relacionamento pessoal com Deus. O livro do Apocalipse nos diz, dentro da primeira mensagem angélica, no capítulo 14, verso 6 e 7, Perceba que a ordem aqui é adorá-lo, temê-lo. A mensagem do Cristo crucificado deve ser o aroma de nossa vida, o perfume da nossa existência, sua ressurreição, a certeza de sua vitória, é que nos garante a nossa vitória. Alguns anos atrás, a França estava debatendo a questão da pena de morte. Deveria ser ela abolida? Os defensores de sua abolição contrataram um escritor e filósofo chamado Michel Foucault e pediram que ele escrevesse um editorial em nome deles. No entanto, o que ele fez foi defender não apenas a abolição da pena de morte, mas a abolição completa de todo o sistema penitenciário e a libertação dos prisioneiros. Para Foucault, todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas e ideias colocadas em prática por aqueles que estavam no poder para controlar as massas. Na construção bíblica, a lei de Deus é o sistema moral da vida do ser humano. São as bases do governo divino. Preste atenção no que eu vou te dizer. Na Bíblia, moralidade e religião estão intimamente ligados. A única certeza que temos é a certeza de que Deus nos dá. É a única certeza que temos. Sua lei dura para sempre. Ele é quem traz a paz nos relacionamentos. Querido amigo, querida amiga, quem bateu de frente com Deus, criticando sua lei, foi o próprio Lúcifer, que conhecemos hoje como diabo e satanás. Ninguém sabia o que aconteceria, mas hoje percebemos que ir contra a lei de Deus foi o que causou o grande conflito que hoje vivemos. Foi duvidar da lei de Deus que nos trouxe o sofrimento, a dor e a morte para a vida do ser humano. Pode até parecer algo simples assim, mas obedecer a Deus traz equilíbrio à nossa mente e à nossa vida. Não quer você hoje passar a exercitar a obediência à lei de Deus? Esforçar-se para executar o que Deus pediu para fazer? Não quer você viver uma vida mais equilibrada em sua mente, com sua família e em seus relacionamentos? Se é esse o seu desejo, feche os olhos e ore comigo agora. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a ver, a enxergar as coisas, tudo a partir da cosmovisão que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Ajuda-nos a ver o relacionamento contigo de maneira diferente com que a sociedade o vê, mas ajuda-nos a enxergar esse relacionamento a partir do que a Tua Palavra nos orienta e nos ensina. nos dá força e coragem para cumpri-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.